No vídeo de hoje, descubra o poder da simplicidade ao contactar seus leads no WhatsApp usando apenas uma planilha de Excel para enviar mensagem de forma eficiente e automatizada pelo WhatsApp. Eu sou a Bárbara e faço parte do time de CS da WhatsApp, e agora eu vou mostrar para você como se comunicar de forma eficiente pelo WhatsApp e conquistar grandes resultados. Com esse modelo de planilha, você poderá alcançar um grande número de contatos de forma eficaz. Basta preencher as colunas com os dados necessários, como o nome, WhatsApp, mensagem, e o link será gerado automaticamente no Excel com a função concatenar. E o melhor de tudo, disponibilizaremos esse modelo de planilha para que você possa editar e incluir os seus dados, facilitando ainda mais o processo. Após criar sua planilha com a lista de contatos, basta você acessar o último link gerado aqui na planilha para duplicar essa mesma função nos próximos contatos. E pronto. Agora é hora de dar o próximo passo. Enviar uma mensagem para esses contatos. E aqui está o grande diferencial. Usar a extensão da WhatsApp para otimizar o seu processo de contato. E por conta das recentes atualizações do WhatsApp, a mensagem inicial não é mais exibida automaticamente. No entanto, com essa ferramenta você pode usar uma mensagem pré-cadastrada para fazer qualquer ajuste e de forma simples e prática você pode enviar ela com apenas um clique. E agora eu vou mostrar para você como essa ferramenta funciona. Clicando no link que foi gerado diretamente aqui no Excel, você vai ser direcionado para o WhatsApp com a mensagem pré-cadastrada, onde você pode fazer qualquer ajuste, e apenas um clique você já começa a iniciar o contato com esse cliente. Então não perca tempo e alcance seus vídeos de forma eficiente. Experimente nossa extensão do WhatsApp para potencializar suas interações. Basta acessar o link que consta aqui na descrição do nosso vídeo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que as dicas sobre como utilizar a extensão e o Excel para enviar mensagem pelo WhatsApp tenham sido úteis para você. Coloque em prática e compartilhe suas experiências nos comentários. Até o próximo vídeo.